E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, seu professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 138 do Enem 2018. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120,00 e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180,00 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real gastos em anúncios na rádio e com panfletos. Respectivamente, o número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dessas 5 expressões representa o número de pessoas alcançadas. Como que eu vou descobrir isso? Gente, eu sei que ele vai gastar X reais para anúncios na rádio e Y reais com panfletos. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir quantas pessoas eles conseguem alcançar por real para cada um desses dois. Depois que eu conseguir descobrir quantas pessoas que eles alcançam por real, eu multiplico pelos devidos valores gastos. Assim eu vou ter a minha expressão e eu vou conseguir descobrir quantas pessoas são. Então vamos lá, se liga na dica. Começando com o rádio. Eu vou ter que no rádio eles alcançam 1.500 pessoas com 120 reais. Então aqui eu vou ter 1.500 dividido por 120. Zero corta com zero, vou ter 150 dividido por 12. 150 dividido por 12, eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. 150 dividido por 3 é 50, 12 dividido por 3 é 4. Então eu tenho 50 sobre 4. Beleza, por que eu coloquei 50 sobre 4? Gente, porque eu tenho 50 sobre 4 aqui, aqui, aqui. Então é um valor que eu tenho interesse porque está nas nossas alternativas. Beleza, isso aqui é do rádio. Vamos agora para os panfletos. Esse 50 sobre 4 é basicamente o número de pessoas alcançado por cada real gasto. Agora a gente faz a mesma coisa pelas pessoas. Em relação a isso, destaque o seguinte, que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos. Enquanto o que é alcançado por anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes. Então é basicamente isso. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar essas 1.000 unidades de panfletos e eu sei que eu vou alcançar 1.000 pessoas. Então 1.000 dividido por 180, que é o que ele gastou. Então 180 corta 0 com 0, eu vou ter 100 sobre 18. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Então eu vou ter 50 sobre 9. O que eu faço agora? Eu sei que 50 sobre 4, que é o da rádio, multiplica por X. E 50 sobre 9, que é o dos panfletos, multiplica por Y. Então eu vou ter que o meu número de pessoas alcançado vai ser 50 sobre 4, que multiplica X, mais 50 sobre 9, que multiplica Y. Que no caso a alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, gurizada. O exercício que a gente precisou fazer essa relação, que é a sacada do exercício, de calcular quantas pessoas que eles alcançam por real. Depois disso o exercício fica fácil. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. e também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri